Oi gente, tudo bem com vocês? Voltando aí para os nossos vídeos de rotina do delivery, né gente? Então gente, toda vez que eu gravo vídeo de rotina, né? Vai ter caseirinho, gente, porque assim, é um dos itens mais pedidos, tá? E aí os caseirinhos eu faço antes, né? E congelo, tá bom? Então, aí eu coloco no... tiro o plástico filme, coloco no prato e coloco lá dois minutos e meio e descongela, tá? Eu até toquei, né? No bolo aí, que vocês viram, né? Para ver se tinha descongelado mesmo tudo. E assim, gente, volto ao normal, tá bom? Aí atrás de mim fica o meu freezer e do lado fica a geladeira, tá? Essa geladeira aqui atrás de mim é a geladeira de casa e a geladeira lá fora, na minha outra mini cozinha, é do delivery, tá bom? Então, gente, vocês vão ver bastante caseirinho, tá? Se você me segue lá no Instagram, né? Você vê que eu sempre estou postando stories de saindo pedidas, assim, de caseirinho, né? E o que mais sai aqui é de cenoura, piscininha de cenoura, caseirinho de cenoura. Aí eu tenho três variações, né? Quatro com mini vulcão. Mini vulcão, piscininha, o caseirinho de 18 centímetros e o caseirinho de 16, tá, gente? Coloquei essas... tem essas quatro opções, tá? Mas no... No iFood lá, né? Na categoria. Pronto, na categoria dos caseirinhos tem três, né? Que é o piscininha, o caseirinho P e o caseirinho M, tá bom, gente? Então, essa é a variação. Então, gente, vocês vão ver bastante caseirinho. E olha ele finalizado, gente, tá? Não é simplesmente colocar cobertura. Eu gosto de finalizar com rosetinha, gente, porque dá toda uma diferença, tá bom? E aí, liberei pedido, né? E tava fazendo brigadeiro, tá? Nesse dia aí, gente, eu não tinha ainda a outra placa, né? Só tinha uma, no caso. E ela tava suja de... de beijinho, né? Como ela tava suja de beijinho, não deu pra usar, né? Porque ele tinha que lavar e tudo. E eu, na pressa, aí eu coloquei no plástico mesmo, tá? Fiz três receitas. Eu utilizo, gente, eu tô utilizando um leite condensado pra um creme de leite e meio, tá? Em cada receita. Eu tô fazendo essa proporção e tá dando super certo pra mim, tá? E eu faço na panela mexedora, tá? Demorei bastante. Eu vou confessar pra vocês que eu demorei bastante chegar num ponto dela, tá? Mas depois que eu cheguei, gente, eu só faço nela os brigadeiros, tudo, né? É uma economia de tempo. Nossa, a bichinha... Eu uso ela quase todo dia. Quase todo dia. Se ela fica parada muito, é um dia só. E aí, gente, tirei o meu brigadeiro, né? Aí, ó, no plástico. E eu vou envolver no plastiquinho mesmo, de bobina. E pronto, ó. Quente, pegando fogo, né? Mas tô ali dando uma espalhada, né? Pra não ficar, assim, tão quente o meio. Prontinho. Minha gente, fiz duas receitas de brigadeiros de enrolar na panela mexedora. Pegando fogo. E agora, eu vou tirar os bolos, ó. Passadinhos. Nossa, queridinho. Hoje tá chuvosozinho aqui, por aqui. Tá saindo aqui um caseirinho de cenoura. Estou produzindo piscininha, caseirinho. E um bolinho de laranja pra colocar no cardápio também. Esse aqui é o de 18 centímetros, ó. Cabe certinho na G32, tá? Pesa um quilo. Gente, que correria, ó. Consegui mostrar nada, ó. Esse aqui é um dia só, uma quarta, ó. Muitos caseirinhos, tô saindo. O vulcão. Esse aqui é o vulcão. Esse aqui, ó. Caseirinho Peica, é esse aqui. O vulcão. 18 centímetros, 16, tá? Ah, e fora os outros pedidos. Júlia. Olha, foi tudo isso. Só pedidão, glória a Deus. Olha esse. Só pedidão, gente. E ainda é sete e meia da noite. Acabei de fazer essa produção de brigadeiros, ó. Tudo posicionado. Vou agora passar o plástico filme, assim, na bandejinha. E já deixo no jeito, gente. São de 13 gramas. Eu uso tanto para o porcento quanto para o delivery, tá? Todos posicionadinhos, ó. Aí, aqui eu coloquei quantas unidades, né? Eu não vou colocar data porque eu já vou usar, né? Que é para uma encomenda e para o delivery também. Tá? Só por isso. Porque eu sei que eu vou usar logo. Tá aqui embalando os brigadeiros, né? Aí, eu tô com o pedido. Já montei. Um cone. Um bombom de uva. Um bolo no pote de brigadeiro com kitkat. E um de dois amores. E tem mais bolinho aqui. Sobre isso. Olha, gente. Tá saindo bem hoje os caseirinhos, né? E saiu um pavê. É a travessa P aqui. Tudo pedido, assim, tiquitinho e alto, né? Então, é muito importante ter, assim, sobremesa, né? Também família. Os caseirinhos. Esse aqui é o piscininha, né? Tá saindo super bem, gente. E eu acho que só hoje já foi uns dez bolinhos, né? Tá sendo muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 Ó, gente. Como que ficou. Um brigadeiro, um brigadeiro. Uma poção de... 10 coxinha. Uma poço. com 20 mini pastel. um brigadeiro de queijo. é... e... 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 só age quando... tá no forno. E... 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 mais... e... 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 um... e... ce... e... 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal E aí 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 E aí